O pau da chinesa, cantada e acompanhada, violou pelo baiano, casa é a de pão. Falou-se das tanques, das curadeiras, que apuraram mentiras, que eram da China. Com seus dois pauzinhos, tá tocando o óleo, porque tem António dentro da menina. Cá por mim prefiro acabar caônio, porque não aspiro levar paulo na vida. Cá por mim prefiro acabar caônio, porque não aspiro levar paulo na vida. O Jornal do Conde, Senador e Edicetra, diz que o pau penetra e o bicho descobre. Deu as três chinesas no chato decente, para calmamente ir-nos roubando cobre. Eu não caio nessa, me encosto ao muro. Minha vista depressa, vou por no seguro. Eu não caio nessa, me encosto ao muro. Minha vista depressa, vou por no seguro. Gente, aquela menta, que o chinês pauzinho, é muito fininho, porque não remói. Mas eu vos garanto que já fui menino, mesmo sendo fino, pau na vista dói. O padre Maldino, me disse em segredo, que de um pau bem fino, é que ele tem medo. Minha sogra bunda, nas ideias minhas, foi ver a chininha sem me haver falado. Muito bem-vindo. Voltou de lá, zangada, furiosa e brava, a dizer que estava com a vista estragada. Foi muito bem-vindo, pra chorar é tarde, pois mesmo o conjeito, pau na vista arde. Foi muito bem feito, pra chorar é tarde Pois mesmo conheço, paus nas vintades